Imagina seu café da manhã passar a ter mil reais todos os dias! O ano inteirinho! São 365 mil pra você! Daí o Trilegal Tia Especial! E junto com esse dinheirão tem mais prêmios pra mudar a sua vida! Jeep Renegade! Honda HR-V! E mais 30 sorteios de 5 mil! Trilegal Tia Especial! Ganhar mil reais por dia o ano inteiro é... Trilegal! Trilegal!